Ó Senhor, vem visitar-me e alentar a minha fé. Eu desejo consagrar-me e alcançar de te mecer com o Espírito Divino. Ó Senhor, vem Jesus me batizar, aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar. Ó Senhor, vem Senhor, com teu dom me consolar. Ó Jesus, és minha sorte, és a minha salvação. Faz-me firme, faz-me forte, pela tua santa unção. Com o Espírito Divino, vem Jesus me batizar. Ó Senhor, vem Jesus me batizar, aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar. Ó Senhor, vem Senhor, com teus dons me consolar. E ao fim serei ditoso, pois comigo estarei. No teu reino glorioso, face a face te verei. Com o Espírito Divino, vem Jesus me batizar. Aos teus pés eu me batizar, aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar. Ó Senhor, vem Senhor, com teus dons me consolar. Grande é a tormenta e a tribulação. Muitos são os combates, grande a tentação. Mas Jesus, meu rochedo e fiel guardião, É a fortaleza que dá proteção. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida excelente com meu Salvador. Ao Senhor mais unido, eu almejo viver. E cumprir neste mundo o seu glorioso querer. Os seus passos seguindo, eu irei receber. Mas força, coragem, ao fim de vencer. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida celeste do meu Salvador. Ou com fé no meu Mestre, a tormenta enfrenta. Mesmo que fortemente ela se levantar. Com Jesus a vitória eu irei alcançar. Pois suas promessas, não podem falhar. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida celeste do meu Salvador. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. Fogo que destrói o mal, fogo santo, celestial. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. O poder renovador, pelo Teu imenso amor, vem Senhor, selar o Teu povo, com o bom Consolador. Vem as bênçãos derramar, e os que dormem despertar, manda-nos Teu poder. E das nossas vidas faz testemunho eficaz, manda-nos Teu poder. Manda-nos o Teu poder, o poder renovador, pelo Teu imenso amor. Vem Senhor, selar o Teu povo, com o bom Consolador. Vem nos dar as orações, visitando os corações, manda-nos Teu poder. Em constante comunhão, esperamos Tua unção, manda-nos Teu poder. Manda-nos o Teu poder, o poder renovador, pelo Teu imenso amor. Vem Senhor, selar o Teu povo, com o bom Consolador. Teu Espírito derramar, sobre Teu se és Senhor. Que humildes e contritos, buscam o Consolador. Vem com Teu poder, Senhor, Teu povo fortificar. Com o bom Consolador. Vem, ó, vem batizar. Teu Espírito derramar, as promessas cumpre, ó Deus. Enviando os Teus filhos, enviando os Teus filhos, as virtudes lá dos céus. Vem com Teu poder, Senhor. Vem com Teu poder, Senhor, Teu povo fortificar. Com o bom Consolador. Vem, ó, vem batizar. Vem, ó, vem batizar. Teu Espírito derramar, revestindo-nos de amor. Dos Teus dons maravilhosos, enriquece-nos, Senhor. Vem com Teu poder, Senhor. Vem com Teu poder, Senhor, Teu povo fortificar. Com o bom Consolador. Vem, ó, vem batizar. Vem, ó, vem batizar. Vem, ó, vem batizar. Vem batizar. Vem batizar. Vem batizar. Vem batizar.